Estamos recebendo mais uma edição da Sessão TV Atende, meu convidado de hoje é o vereador Luiz Benedito Raimundo. Luizinho, seja muito bem-vindo à Sessão TV Atende. Obrigado, João. A gente agradece sempre a oportunidade da TV Andrade, caminha junto com a gente, caminha junto com a administração e obrigado pela oportunidade mais uma vez. Luizinho, como que você avalia esse ano de 2022? Um ano bom, poderia ser melhor, né? Que eu sempre falo que a gente sempre quer mais, né? Mas eu acho que foi um ano de vários projetos, várias conquistas para o município. A gente está contente de poder representar bem, é lógico, isso no futuro, quem vai decidir a população, se o trabalho nosso foi bom. Mas a gente está procurando fazer o melhor possível dentro das possibilidades que a gente tem, né? O que você destaca de projeto, indicação do trabalho na Câmara desse ano? Foi muito produtivo, sabe? Teve várias indicações, vou falar um pouquinho depois delas aqui, mas principalmente os projetos, né? Que a gente conseguiu aprovar aí. Coloquei, se eu não me engano, sete projetos, né? Sete projetos mesmo foram aprovados, meus. Entre eles, alguns destaques que a semana gastronômica no município de Andrade, né? Pega ali no União, vai até na Guarda Sanda, do Soberano até no Tonel. É um projeto muito bom, um projeto de honraria também às polícias, né? Aqueles defensores nossos aí que estão sempre, a polícia militar, guarda municipal e a polícia civil também. A gente criou esse projeto aí para homenagear o melhor trabalho. Aquele que trabalhou mais vai ser homenageado com a medalha. Também foram vários projetos também apresentados também pela administração, né? Entre eles, a gente aprovou o projeto que é a lâmpada de LED no nosso município, né? Foi muito importante para a gente aprovar esse projeto para poder se consolidar que está terminando agora a iluminação das lâmpadas de LED, que a gente sabe a melhoria que trouxe e também a segurança, né? Outro projeto muito importante também que a gente aprovou foi a da compra do terreno, né? Ali para a escola, fazer um centro educacional ali. Muito importante o projeto que eu tive prazer de visitar em Santa Rita do Sapucaí. Levou o nome da mãe do deputado Bilac Pinto, né? Muito bom, muito bonito. Por isso que votei favorável. A iluminação de Natal também, a gente votou esse projeto. Eu achei importante, dois anos, né, João? Aí de muito sofrimento, né? Durante a pandemia e tudo se falava, ah, vamos para São João, tirar uma foto, vamos para Pinhal, vamos para Pós. Hoje a gente vê pessoas de lá publicando nas redes sociais que vieram em Andradas. Tirar uma foto aqui é gratificante para a gente saber que o município está crescendo. Eu sempre falo que esse trabalho em conjunto do Executivo com o Legislativo, quem que só tem é ganhar a população. Então a gente fica muito contente. algumas indicações também muito significativas. Indicação minha, no caso da Cerbete, para ser retirado, né, a vaga de moto. Isso foi indicação minha, conquista minha aí, que foi aceito, né? A prefeita aceitou, fez o pedido, retirou. Não cobra-se mais moto no município de Andrada, mas desde que os motoqueiros também se estacionam em vaga de moto. Se estacionar em vaga de carro, vai ser multado e a lei fala isso, eu acho até correto. Entre esses, né, destaque também a indicação minha da ponte, ali no Jardim Itália, né? A ponte estava quebrando ali, afundando. Então, graças a Deus, foi feito um trabalho magnífico. Demorado, ficamos cobrados muito, né? Eu, principalmente, no grupo meu de bairro, né? Cobrando muito, mas graças a Deus, a prefeita está de parabéns, foi solucionado. Outra também a indicação da extensão de rede, ali naquela via que passa aqui. Entre, vou falar por apelido, né? Entre chupa, ali sai, lá no portal Montequeira, ali a gente pediu a extensão de rede, agradeço a Tati também, que atendeu a gente muito bem, a iluminação ficou boa ali, ótimo. Entre elas também, outra, a passarela elevada em frente à Uniforte, que ali estava muito perigoso, o pessoal passando, atravessando. A gente fica contente de poder contribuir um pouquinho e ajudar a população nesse sentido aí, que é tudo, o benefício é para a gente também que usa, mas principalmente para a população. Fico muito grato a Deus, né? Luizinho, trabalho com deputados, o vereador conseguindo recursos, como foi esse ano para você nesse sentido? Foi bom, alguns pagos do ano passado, vou até citar alguns aqui, mas só queria deixar aqui, no ano de 2022, apresentei 70 indicações em 23 sessões ordinárias, 21 requerimentos, 27 moções e 7 projetos, como eu já falei. Destaco também aí, João, que a gente falou da questão das verbas, né? A gente conseguiu aí 50 mil para as entidades, caca, arco-íris, lar da criança, caca, arco-íris, lar da criança, me fugiu a memória aqui, dá uma, e a pai. E graças a Deus foram todos pagas esse ano, atrasou para pagar, mas graças a Deus 50 mil para cada entidade. 400 mil para agricultura familiar, que beneficiou mais de 1.500 pessoas, tivem aí um encontro com a Lucimar esse dia, né? Que faz parte do projeto da agricultura familiar, alegria de ver, né? Esse povo para a gente é gratificante. 550 mil para a saúde, né? Era para comprar uma parede de mamografia, mas infelizmente tem uma parceria com o Sismarpa, não sei explicar exato, né? Me peco às vezes em algumas colocações, mas esse dinheiro foi repassado para a administração e comprado em material para a saúde. A gente fica muito contente. 137 mil para o Caracolzinho, para a reforma de lá, né? 250 mil para o asfalto, que vai ligar um pedaço ali em frente à igreja do Bairro do Panto, na praça. 250 mil, meu e do Gustavo, aqui para a Vargem do Rigon. Na verdade, eram 500, eu fiquei com 250 para fazer no Bairro do Panto e o Gustavo aqui com 250 na Vargem. Aqui no Beloto também, mais 220 mil, uma parceria minha, do doutor Gustavo, do Antônio Carlos Lima Biguá e do Paulo Moreira. Essas verbas todas vieram do deputado Bilac Pinto e do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Na última vez que estive em Brasília, uma visita, ele me informou que já estava empenhado 2 milhões para a reforma do Cubo Olímpico, que é um sonho da gente, né? Eu quero reformar o estádio, o sonho de voltar um time. Vou soltar um vídeo aí, muito breve também, que eu tive na Federação Mineira, estou com a documentação, o sonho nosso de trazer um time de futebol. A gente não desistiu, não. Quem votou em mim com essa intenção, não fiquem tristes, não, que a gente está trabalhando quietinho, mas se Deus quiser, a gente vai montar esse time. É um sonho meu, um sonho particular, mas eu sei que é um sonho de todos os andradenses, né, João? A gente, às vezes, vai pecar um pouquinho, talvez até dar uma abandonadinha no futsal, deixar para outras pessoas também que vêm vindo aí, mas a gente vai pegar firme isso aí. Então, nesse total aí, João, de verbas conquistada, deu um valor aí, não é que a gente quer aparecer, não, mas a soma total dá um valor aí de 4 milhões 258 mil 561 reais. Para a gente é gratificante, mas muito mesmo gratificante. E entre também várias viagens, várias reuniões, não sei se eu posso comentar isso, né, a gente teve uma reunião muito importante de agradecer a prefeita com o Igor Eto, do secretário de governo, com a questão da terceira faixa da rodovia daqui de Itiura e a rodovia do contorno, que era o principal. É um sonho dela, a gente sabe que já foi da outra gestão, mas a gente participou, tive o prazer, eu e o doutor Gustavo, presidente da Câmara, de ter essa reunião com o Igor Eto. E foi um pedido nosso para ele, levamos um pedido. A gente não quer muito, não. Fazendo a licitação aprovando que teve lá em São Paulo, né, na Bolsa de Valores, não sei se a licitação que fala o nome é Zeto Pregão, e aí uma empresa ganhou. E a gente pediu, olha, olha com carinho o nosso rodovia do contorno, é uma necessidade muito grande para a gente, né, benéfico para o município e também para as rodovias, vai desafogar. Ele falou, olha, a ideia do governador é mais o norte de Minas, mas a gente vai levar com carinho. E há poucos dias aí atrás o Aldir esteve em Belo Horizonte, a prefeita estava viajando aí para Portugal também, num convênio aí com a CNN, né, no intercâmbio de Portugal e o Brasil, o András foi contemplada, a prefeita não teve gasto para isso, foi tudo bancado pela CNN, então a gente fica muito contente dela poder ter levado o nosso nome, né. E aí vem a informação que a rodovia do contorno, se Deus abençoar, começa em maio. Só o projeto ficando pronto. É muito gratificante, João, para mim, que vim da roça, uma origem humilde, poder participar dessas conquistas. Eu falei quando eu fui candidato que eu não queria prometer nada, mas eu não queria ser mais um. Então acho que Deus está me beneficiando, não só eu, eu falo quando é assim que o mérito não é meu, o mérito é de todos, o mérito é seu, é do pessoal da TV, é da população inteira, a gente trabalha aí, eu acho que o IBGE vai bater 50 mil, então a gente trabalha para 50 mil pessoas que confiaram no meu trabalho. 489 pessoas votaram em mim, tudo bem, perdão, 439, 489 na outra, mas eu trabalho em beneficício de todos. O foco meu é a população. Vamos juntar todo mundo, os nomes vereadores, eu falo para eles, gente, quer ser oposição, seja oposição na fala, mas no bem da população temos que ter a mesma ideia, um conjunto, uma harmonia, isso é muito importante para a gente. Para 2023, como que vai ser o trabalhozinho, o projeto já, correndo atrás de mais recursos, como que você espera 2023? Recursos a gente já buscou, né? Já aproveitei, né? Estive em Brasília, levei uma moção de aplausos a todos os eleitos de Minas Gerais, né? Tive o prazer de conhecer alguns deputados que não conheci, mas já botamos a pastinha e levamos um pedido para cada um, né? Esse pedido é de verba, a gente espera ser atendido, tenho certeza que dois que já me respondeu, uma probabilidade grande da gente conseguir esse trabalho que eu falei em conjunto, a gente busca a verba, a prefeita executa, é uma maravilha, fica bom para todo mundo e fica melhor ainda para a população. E os projetos é que eu tinha começado a falar e aí me perdi um pouquinho, no projeto de olho no futuro, preventivo. Os projetos que eu vou trabalhar agora em 2023 são projetos de política pública. Isso é uma meta da ONU, a gente está num crescente, né? O Waldir passou para a gente um parágrafo lá, a gente está num crescente. Então a gente quer buscar esse projeto de política pública para a gente conseguir mais todos os projetos que sejam bons. Esse de olho no futuro é magnífico. Quando eu vi a primeira vez que me apresentaram, eu me apaixonei. Você previne a criança de 3 a 10 anos com o exame, uma vez ano só, né? Fez aquela, depois só as crianças que vêm. Ele tem um custo aí de 280 mil reais, a gente vai buscar a verba para isso, para não enxugar a folha do município, para não atrapalhar a LDO, a LOA que a gente vai votar, né? Para ficar uma coisa bem mais fácil de fazer. Esse projeto pega a criança, faz um estudo, praticamente, um exame de vista e de ouvido, né? Se tem algum problema, não vai ter o sofrimento, né? De uma criança ficar doente aí, não descobrir demorar muito. E outros tão bonitos, que aí a gente está, eu brinco com a carta na manga, né? Mas é uma carta na manga boa, bonita, para poder, se Deus quiser, foram 7 esse ano, quero que seja 12, no mínimo um por mês, eu me comprometo com a população de apresentar um projeto, mas um projeto bom, um projeto político, não que os dos outros não sejam, que eu falo que eu nunca vou votar contra um projeto que seja em benefício da população. Não votamos nenhum, espero que a gente continue nessa linha, João. Tá, Jair, Luizinho, queria muito agradecer a sua participação, um bom final de ano, se Deus quiser, ano que vem, estaremos conversando aí mais sobre política, trabalho na Câmara. Eu que agradeço à imprensa, né, à TV András, por dar essa oportunidade para mim, para todos aí, da gente levar o que a gente está conseguindo fazer, que muita gente às vezes não sabe, e deixo aqui o meu muito obrigado a todos, a toda a população e todos os portos abertos, estou sempre à disposição. Não vamos conseguir agradar todo mundo, né, infelizmente, né? Mas quero contribuir um pouquinho, deixar um pouquinho da minha história marcada nesses quatro anos aí. Obrigado, ficou com Deus, Deus abençoe. Conversamos hoje na Sessão TV Atende com o vereador Luiz Benedito Raimundo.